Salve, salve comunidade hip hopiana, senhoras e senhores DJs, se liguem só um recado, ok? Sábado agora, dia 27, a partir das 15 horas, na loja Gringos Recordes do meu amigo, do meu parceiro, Ney, acontecerá a grande final da batalha de DJs Soco na Gangrena. Chama todo mundo, cola lá que será uma grande festividade, ok? Se possível, eu, Dexter, também passarei por lá, ok? Só vai depender dos meus horários e da minha agenda, mas estarei juntão, lado a lado, mesmo que não de corpo presente, de coração, ok? Então apareça você também, prestigie, nós temos que estar nessas festividades, ok? Valorizando a nossa cultura, ok? Chama todo mundo e cola com nós. E aí, Ney, tamo junto, meu parceiro? Paz, boa sorte e até lá. Valeu!